Olha gente, hoje é o dia mundial de combate ao câncer. Por isso eu vou aqui, em palavras, reproduzir um relato de uma paciente diagnosticada com a doença para que a gente possa refletir sobre o que realmente importa na vida quando ela é a coisa pela qual nós precisamos mais lutar. Disse ela, Antes eu queria um corpo bonito. Hoje eu só quero um corpo saudável. Antes eu queria uma vida de sucesso. Hoje eu só quero uma vida normal. Antes eu queria um carro zero. Hoje, se eu conseguir ir andando, está ótimo. Antes eu reclamava da comida. Hoje eu agradeço pelas refeições. Antes eu queria mudar meu cabelo. Hoje eu só quero tê-lo. Antes eu reclamava da minha casa. Hoje ela parece um palácio. Antes reclamava por tomar um remédio ruim. Hoje eu tomo 30 comprimidos sem reclamar. Antes eu queria engravidar. Hoje eu quero ser mãe. Antes reclamava das minhas cicatrizes. Hoje elas são marcas de um milagre. Antes não gostava de hospital. Mas ele foi minha casa por sete longos meses. Antes trabalhava demais e queria férias que durassem dois anos. Hoje faz uns dez meses que me afastei do trabalho. Falamos e fazemos muitas coisas sem pensar. Afinal, somos humanos. E isso tudo é natural. Mas quando você chega no abismo, quando a morte chega bem pertinho, tudo o que você deseja é mais uma chance. Percebe que precisa mesmo de tão pouco para viver. E muita coisa que desejou ou conseguiu não faz a mínima diferença. Às vezes Deus quer te mostrar outras belezas. Que é que você veja a paisagem. Basta você mudar o ângulo da sua visão, da sua vida. Levantar os olhos e ver tudo de bom que Deus fez por você. Se levantar a cabeça ao invés de andar cabisbaixo, reclamando, reclamando de tudo, você verá que existem outros em situação muito pior do que a sua. Talvez não muito longe. Quem sabe você mesmo pode ajudar. Obrigado a Jesus por ter mudado a minha visão. Antes eu queria aproveitar a vida. Hoje eu quero que Deus aproveite a minha vida. Antes eu queria pedir. Hoje eu só quero agradecer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.